O quadro doido na estrada, mas tô aqui, padrinho. Oi, tudo bem. Qual é a novidade? Ah, aquela que todo mundo já esperava. E o que tem? Eu e a Azuca vamos casar daqui a dois meses. Estamos tudo ontem à noite. Homem de Deus, parabéns. Ih, dona Emeliciana, vai gostar de ouvir isso? Vai ficar feliz? Nós também. Se o senhor, mais a madrinha, aceitar padrinha a gente. Bom, aí, se não fosse nós, ia ter briga. Como é que faz? Eita, homem. Vamos lá. E cadê o Tomé? Ainda não fui até em casa, mas deve estar chegando por aí. Ah, dá, dá. Olha a hora aqui. Vamos cuidar que tem coisa aí pela vida. Vamos lá. Sim, senhor. Vem ter, vai pra ver. Tô até pra te mostrar. Olha aqui, 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 olha aqui. Quer dizer, então, que agora você trabalha para o Coronel Boa Neves? É. Eu e teu pai tivemos um desentendimento. Mariquinha me contou. Por causa de uma carreira de cavalo. Ele acha que eu segurei uma irmã de moza pra moza todo dia ganhar. Meu pai não toma jeito. Eu não guardo a raiva dele, não, né? Eu tinha apostado muito dinheiro. Está explicado, então, por que você não me fez festa ontem, quando eu cheguei? Eu tava com o meu novo patrão, e ele e teu pai não se bica. Já estou sabendo disso também. Quer saber de uma coisa, Tomé? Me conforme o meu pai ter mandado você embora. Eu vou falar com ele. Não quero que você fale com o seu pai, né? Já tomei outro rumo na vida. Tô bem lá com o Coronel Boa Neves. Lembra quando a gente corria por esses pastos? Você me ensinando a montar? Como é que eu havia de esquecer? Ou ser um tiquinho de gente que marca a via na seada? Tempo bom aquele, não era não? Não. Ainda somos amigos, não somos? É claro que somos, Diacho. Deixa eu tomar meu rumo, que já tá ficando tarde. A gente se cruza por aí. Em pé, Néco. Em pé, Tomé. Em pé. Ai... 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 Só eu mesmo e o segredo Descobro Amor Me matador Acorde Acorda, meu amor Acorda, meu matador Que já é dia Já passa das 8 Oito Peppa, 8 horas Meu pai me mata, Peppa Meu chapéu Por favor, senhorita Eu já disse que eu não posso acordar o meu filho agora Ele está precisando de repouso Que loucura Ainda em casa, papai Eu não vi o seu carro Meu carro eu mandei para a oficina E o senhor eu pensei que ainda estivesse dormindo Na verdade eu estava Não me venha com suas mentiras, Luiz Eu já estou cheio disso Não é mentira, papai Na verdade eu estava dormindo, sim Mas não aqui Em outro lugar Vá arrumar suas malas, Luiz O quê? Vá arrumar as suas malas O senhor já está passando dos limites Está certo Está certo Não precisa gritar Eu posso saber para onde eu vou, pelo menos? Vila da Mata ou Suíça Ainda lhe dou esse direito O direito de escolher qual será o seu destino Sim, porque se ficar aqui mais um dia Seu destino será o cemitério Vila da Mata Eu vou mandar um telegrama ao primo Buanessos